Em Piedade de Caratinga, um adolescente de 16 anos, ele foi detido suspeito de cometer o que a gente chama, né? De acordo com a lei, ato infracional análogo à tentativa de homicídio. Um rapaz de 24 anos foi atingido no rosto por disparos de arma de fogo. O sargento Uziel, Uziel de Oliveira, né? Ele participou dessa ocorrência, vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aqui, Dés, por favor. No primeiro momento, a gente acreditava que teria sido uma disputa por tráfico de drogas no local. Porém, através de parlamentação, até mesmo com o autor, com a vítima e com testemunhas que não quiseram se manifestar no local por ter meia represáries, nós constatamos que não se trata de disputa por tráfico de drogas. Em si, foi uma coisa ocasional. A vítima foi... chamou esse autor a poder usar drogas, tendo em vista que esse autor, ele negou e foi tirar satisfação com o rapaz. No momento que ele foi tirar satisfação, ele estava de posse dessa arma de fogo e efetou os disparos que acertou a vítima hoje. O autor nos relatou que eles tiveram a desinteligência alguns anos atrás, mas devido a problemas na zona rural mesmo. Nada com relação a tráfico, nada com relação a desenvolvimento interpessoal. Mas hoje, eles tiveram essa desinteligência aí e ele foi apreendido hoje em Piedade Caratinga. É, mais um crime, né?